Pra mim A Polícia Federal faz uma operação contra a interferência da milícia nas eleições As buscas dessa manhã foram em endereços ligados a políticos do passado e do presente No domingo, quem estiver sem máscara não vai poder votar E idosos terão horário preferencial Vou votar, eu ganhei 80 anos, mas vou votar com todo prazer Porque eu quero muita melhora pra aqui, pro nosso Rio de Janeiro, pro Brasil Um homem rouba um ônibus do Terminal da Barra e dirige por 20 quilômetros batendo em carros pelo caminho A despedida a Cadu Barcelos, o cineasta que morreu num assalto no centro do Rio E a emoção do reencontro de um senhor de 65 anos com a família que ele não via há duas décadas A gente procurou no senhor, ninguém sabia o senhor tal e depois falaram que o senhor já tinha morrido Eu sinto-me feliz, contente e alegre porque os anos que eu passei longe da minha família, é só Deus mesmo É a partir de agora, no RJ1 11h47, bom dia pra você A Polícia Federal fez uma operação hoje de manhã pra combater a interferência da milícia nas eleições do Rio Começa essa edição conversando ao vivo com a Larissa Schmidt, ela tá na sede da PF e tem mais informações pra nós Bom dia Larissa Oi Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos A entrevista coletiva